Após quatro meses de investigação, a Polícia Civil do Presidente Dutra acaba de prender Luan dos Santos Souza, no município de Porangatu, Estado do Goiás. Luan já foi recambiado aqui para o município do Presidente Dutra pela equipe de captura da 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil e se encontra já na UPR do município do Presidente Dutra. Durante seu interrogatório, Luan dos Santos confessou a prática do crime, disse que realmente atirou e matou os irmãos grangeiros, mas que fez isso por imaginar que eles iriam atentar contra a sua vida, já que ele não o conhecia. E eles chegaram na festa e ficaram olhando para ele em tom ameaçador. E aí, como ele já estava bêbado, segundo o interrogatório dele, e com medo, ele tentou se antecipar. Então, se aproximou dos dois irmãos e efetuou alguns disparos, não sabe informar quantos foram, e em seguida empreendeu fuga. E ele responderá agora pelo crime duplo homicídio qualificado, por um duplo homicídio qualificado. E acredito que até o fim da semana que vem, o inquérito já será remetido, será finalizado e remetido para a comarca de Tumtum, que é a justiça responsável. E aí Obrigado.